...para comportar a instalação da Delegacia da Mulher. E diga-se do passagem, já está criada por lei, falta apenas a instalação que comece a funcionar de fato. Já conversei com o chefe de polícia, o doutor Manuel Carneiro, e início de maio, no março, final da primeira quizena, nós já teremos essa Delegacia funcionando e atendendo os problemas ligados à violência contra a mulher na região. Então, no caso, o espaço físico da Delegacia será na Delegacia de Polícia Civil de Goiânia? Exatamente. A Delegacia é seccional. É seccional. E fica no loteamento Rocha, ali perto do centro, por trás da avenida. Então, o local eu considero até estratégico para este tipo de atendimento, em razão de não haver um grande movimento assim como há na Delegacia circunstitucional. O senhor disse agora a polícia que ela reside por lei. E que parrou para ela ainda não ter sido instalada aqui no município? Justamente é a falta de delegados. Nós continuamos ainda com esse problema, mas tivemos um esforço grande para atender esse pleito aqui da comunidade de Goiânia. Goiânia. Agora, com relação às demais, existem mais outras seis já também criadas por lei. Nós vamos ter que aguardar o concurso público para delegado, porque o pleito já foi feito ao governador, e ele está decidindo, fazendo as contas lá, com relação à arrecadação estadual, que o funcionamento vai seguir, para saber se comporta a contratação de mais 100 delegados. Secretário, há uma cobrança muito grande da população de Goiânia sobre a terceira companhia de polícia que pertence ao comando de Nazaré da Mata. Há uma possibilidade de haver o desmembramento dessa terceira companhia de Goiânia para ela ficar independente do comando de Nazaré? Nós estamos reunindo todos os pleitos, as solicitações, as demandas destes seminários. Então, a gente não pode ver só uma região, a gente tem que ver o Estado como um todo. Eu acho, sim, que é possível. Vamos ver as prioridades, porque depende de um decreto governamental também para isso. Já existe o despleito também da natureza, mas vamos avaliar as prioridades. E se Goiânia estiver dentro dessas prioridades, certamente transformaremos a terceira companhia em companhia independente. Secretário, voltando à questão da delegacia da mulher, essa delegacia, vai atender só o município de Goiânia ou a toda a zona da Mata Norte? Não, a princípio, toda a região. A Mata Norte até já existe uma delegacia da mulher e sobre o bico. Como a gente está vendo, tem um problema também de Nazaré da Mata. Na Nazaré da Mata não existe ainda a delegacia criada por ele. Talvez com a chegada desse programa de novo, no final do ano, no começo do próximo ano, a gente pode atender também na Nazaré da Mata. Agora, como se diga, tudo aqui que a gente está desenhando agora, levados quatro anos nesse segundo governo do Ardo Público, e também dentro do plano múri-anual do governo do Estado. Qual é a previsão do presídio lá de Itaquitinga, a provisão para o termo das obras? Essa obra, ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Pelo que eu tenho conhecimento, essa obra terminaria, aconteceria concluída até o final do ano. É uma obra que mereceu prêmios internacionais, incluído da ONU, por conta de ser a principal ação governamental na área de senão prisional. O segundo governo do Estado, o Estado, parabéns com essa obra, vai com a parceria público-privada e vai proporcionar, de fato, e de direito à ressocialização dos presos que lá estiveram. A senhora está aproveitando o gancho. Com essa tragédia, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, vitimou essas 12 crianças, é que a Defesa Social está preparando um programa específico para aumentar a segurança nas escolas, tem algum projeto encaminhado nesse sentido? A nossa proposta é o dinamizar a atuação da Patrônia Escola. Nós temos também programas preventivos, que foram feitos diretamente com os estabelecimentos de ensino. O Proérdo também, os próprios policiais militares, a determinação é que eles interajam com a comunidade e também com a escola. Agora, o próprio governador já convocou uma reunião para sexta-feira agora, comigo, como secretário da população, para nós afiarmos esses providências no campo da segurança na escola. O secretário, perguntando para a gente encerrar a entrevista, qual o balanço que o senhor faz dos índices de homicídio por um país e o que é que dá a resposta? Isso deve principalmente à gestão diferenciada que é feita na segurança pública do Estado. O governador trouxe para si a responsabilidade, pelas principais ações da auto-reguvância, tem investido fortemente, tanto em recompletamento, que é a contratação de novos policiais, como também a reestrutura da troca, a construção de novos prédios, enfim, um investimento pesado na área de segurança pública. E o segundo fator que eu atribuo em sucesso é justamente a integração das polícias e o envolvimento direto dos policiais que compõem os quatro anos operativos da SDS. Obrigado, senhor.